Gente, eu quero mostrar pra vocês hoje, eu acho que é o melhor vídeo que eu já vi pra expor a hipocrisia da esquerda. Além de ser bem informado, você vai rir demais. Porque é isso que a esquerda é, pura hipocrisia. Isso aqui vai te ajudar a reputar aquele seu colega lá do trabalho que muitas vezes não percebem a hipocrisia em que eles estão metidos. Então vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora pra mais um vídeo. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui. Olha isso aqui, que vídeo, gente, que vídeo. É um vídeo sobre a pílula abortiva, pílula do dia seguinte. E essa mulher tão preocupada com a humanidade, com as criancinhas, mas vai matar o bebê no ventre. Vamos lá. E assim, como se fossem sem preservados e química e tudo isso? Os são aportes de pílulas. E aí, mas eu nunca vou colocar nada de pílulas em meu corpo. E, assim, muito do que eles disseram nós para colocar em nosso corpo é como um tipo de pílulas, e eu simplesmente não vou fazer isso para mim. É uma forma de pílulas de pílulas? Você sabe o que essas pílulas fazem, certo? Sim. É, mas eu quero garantir que eles são todos naturais e não tem produtos de pílulas. Eu não sei. Porque eu nunca poderia consumir nada que faria um animal. Uh-huh. Do you know if there was any slave labor or sweatshops involved in the manufacturing of these? No idea. Because I could never consume a product that involved a violation of human rights. Or especially any product manufactured using child labor. I could just never contribute to the harming of a child. It is an atrocity that so many of our everyday products, some of those products right here, even at CVS, contribute to the harming of the weakest and most defenseless human beings. Okay, so you really, really need to make sure you understand what those pills actually do. You are pregnant with a child, embryo, fetus, whatever. It's your child. Those pills are going to kill that child and expel that child from your body and a huge amount of blood. You very well may see your dead baby when it comes out of you. Got it? Do you know if these pills are gluten-free? Can't do this. Ah, meu Deus! Meu Deus do céu! Gente, o humor é algo, é uma linguagem, é uma forma de comunicação tão poderosa. Muitas vezes nós utilizamos o humor, eu uso. E é engraçado como que as pessoas falam assim, nossa, que desrespeitoso. Você lembra de Elias? Elias versus profetas de Baal? Lembra que ele fez? Lembra que ele os desafia? Vamos orar. O Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. E eles começam a orar ao Deus deles. E nada. Elias diz, e aí? Orem mais alto, talvez ele está de férias, está dormindo, está descansando. O humor é uma linguagem poderosa de comunicação, e nós podemos sim nos utilizar dela. E às vezes até um humor negro. Por exemplo, nós vemos Paulo fazendo isso lá em Gálatas. Ele fala de pessoas que estavam dizendo que era necessário se circuncidar para ser salvo. O que em essência ia contra o Evangelho. contra o ponto mais central do Evangelho, a salvação pela graça. E aí Paulo diz assim, tomara que eles se mutilassem. É uma piada que ele está fazendo. Sabe o que ele está dizendo? Olha, vocês falam aí então da circuncisão. Por que vocês não arrancam tudo de uma vez? Então, essa linguagem agressiva do humor, porque o humor às vezes ele é bem agressivo, ele é importante. Principalmente para expor essa hipocrisia. Porque é isso que a gente está vendo aqui. É uma piada, mas super inteligente. Para expor esses absurdos. Então, é óbvio que às vezes as pessoas, a gente conta isso, uma piada dessa, e eles, não, mas há um jeito de expor. E as pessoas ficam ofendidas. Não é porque, ai, não é a piada em si. É porque aquela piada foi tão inteligente que de fato tocou na ferida. É por isso que eles ficam ofendidos. É por isso que eles gritam, Ah! Porque tocou na ferida. Então, sim, tem espaço para isso aqui. Tem muito espaço para isso na nossa comunicação, para expor os absurdos. Porque às vezes, em outros tipos de linguagem, às vezes eles não entendem. Mas você faz uma coisa dessa assim, ó, cheio de humor, este humor pesado, isso é importante. Aqui a gente viu isso, né? A mulher está ali, toda preocupada, direitos humanos, o discursinho de sempre. Ai, eu me preocupo com o ser humano. Ai, eu não posso. Isso aí, as crianças que... Quem produziu essa pílula? Foi utilizado trabalho escravo? Ai, eu não posso. Toda uma preocupação com criança, não é? No discurso dela. E no final, é para matar uma criança. Mas ela quer saber se essa pílula foi feita por mão de obra infantil. Foi ou não? Se não, aí eu não uso. E aí, enfim, a hipocrisia. Quer ver alguns exemplos? A ministra da mulher, no Brasil. Ela não deu definição do que é mulher. Mas ela disse que mulheres trans, ou seja, um homem que diz que é mulher, aí é mulher. Pergunte para ela, o que é mulher? Ela não sabe. E aquele homem ali, ó, vestido de mulher? Aquilo ali é mulher. Não tem definição do que é mulher, mas um macho que diz ser mulher é mulher. Hipocrisia. Isso tem que ser tratado assim mesmo. Tem que ser exposto dessa maneira agressiva. Porque a piada aqui é agressiva. Não pode ter arma. Mas o segurança deles, dos caras, dos desarmamentistas, o segurança dos que defendem que a gente não tenha armas, eles estão armados até os dentes. Ninguém nasce mulher ou homem. Isso é uma construção da sociedade. Ser homem ou mulher é uma construção. Ninguém nasce mulher ou homem. Mas todo gay nasce gay. Ué? A esquerda é isso. Que chora, como a mulher do vídeo. Como a piada aqui. Chora no discurso por amor às crianças, em relação aos direitos humanos. É como o pessoal da Rede Globo, do Criança Esperança, que choram pedindo dinheiro para ajudar a criança. Esse mesmo povo que defende o assassinato de crianças. A esquerda é assim. Ela nasce com a mentira, desenvolve-se com o erro e morre com a verdade. E tem que ser exposta dessa maneira. A falsidade tem que ser exposta assim, de maneira agressiva muitas vezes. Mas e aí? Você pode me ajudar aqui no vídeo? Cite uma hipocrisia da esquerda e ajude também. Seus amigos esquerdopatas lá da escola, envie para eles. Envie para eles. Mostre a hipocrisia. Alguns vão ficar com raiva, mas alguns serão despertados. Meu Deus! Como que eu estou sendo hipócrita? Oh, oh, oh! Como por exemplo, eu fiz um post um dia que foi muito agressivo. Eu falei assim. Muita mulher passa o dia todo no trabalho sendo gentil com estranho. E fazendo algo, sendo gentil, sem querer. Só em nome do dinheiro. Mas não pode, por exemplo, namorar sem querer o próprio marido. Aí as pessoas falaram. Que isso? Muitas com raiva. É porque eu toquei na ferida. Eu toquei na ferida. Aí ficam com raiva. Quando você consegue tocar na ferida, aí eles sentem dor. Agora, quando você lida de maneira superficial. Agora, quando você usa algo como que a gente vê aqui. Como que a gente vê aqui nesse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês. Opa! Aqui, ó. Quando a gente vê isso, um humor tão verdadeiro, aí chega lá. Agora, quando a gente fala de maneira superficial, tão educadinho, e aí não chega lá. Mas quando a gente chega no ponto, as pessoas ficam bravas. Que nem no meu vídeo, no meu texto. Mulheres são gentis com estranhos, sem querer. Mas não podem ser gentis com o marido. Aí elas falam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que tem. As mulheres, sem querer, elas levantam 5 horas da manhã. Vai debaixo de chuva, sem querer. Mas namorar o marido, sem querer. Aí elas se sentem abusadas. E aí muitas ficaram com raiva. Mas muitas disseram, pelo amor de Deus, agora eu vi a minha hipocrisia. Tá vendo? Ajude-me aqui. Cite um exemplo. Se você não assistiu esse meu vídeo. Eu soltei dois vídeos essa semana aí sobre mulheres que negam fogo para o marido. Isso é pecado. Assista. Vamos ver se a gente coloca aqui para você. E me ajude aqui. Cite uma hipocrisia da esquerda que eu não mencionei. Cite uma hipocrisia da esquerda aí. Que é algo bem simples de ver a hipocrisia deles. Me ajude aqui. Cite aqui. O melhor comentário eu ainda vou colocar lá em cima, hein? Vamos lá. Deus abençoe.